Bom dia, eu espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus. E eu não poderia começar esse vídeo sem estar agradecendo a todos vocês que têm inscrito no meu canal. Sou muito grata a todas as meninas que têm me apoiado, as que com certeza virão, né? E sou muito grata a todos vocês, de coração mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. Começando aqui, uma apresentação no tapete que eu fiz. Esse tapete vai ficar pra mim como amostra, né? Pra mim poder estar desenvolvendo ele em outras cores. Não tem o passo a passo, mas eu vou tentar, assim, fazer o passo a passo. Não tenho dom pra fazer o passo a passo. O canal foi criado pra estar mostrando os meus trabalhos, tá divulgando, né? As minhas prontas entregas. Eu envio pra todos os brazinhos pra ajudar mesmo, né? Então, aqui tá o comecinho dele, na parte redonda, né? Pra vocês verem. Que é parecido com todos os outros tapetes, né? São seis, no total, né? Aí... Aqui vai a parte do meio. Olha a lindeza que ficou esse tapete. Gente, foram quatro dias de tentativa, de desmanchando, voltando, o coração ficando triste. Que, às vezes, fazia uma coisa e não tava se sentindo bem. Pra chegar a esse resultado maravilhoso. Olha a lindeza disso. Eu espero que vocês gostem, compartilhem. E assim que eu criar coragem, se vocês também quiserem, né? Pra estar passando a videoaula pra vocês, eu tenho o maior prazer de estar gravando. Lembrando que eu não faço passo a passo no meu canal, mas... A gente pode tá tentando, né? Que eu acho, assim, que cada artesã tem o seu dom, né? E tem tantas artesãs maravilhosas que fazem passo a passo. Olha o detalhe. Muito simples. Fácil de fazer. Só prestar bem atenção, né? Pra vocês verem. A cor é o verde neon. A cor dele é um verde neon, né? Tá cor linda aqui. Vocês estão vendo. Maravilhosa. Infelizmente, até a hora que a câmera não foca. Mas bem de pertinho, assim, pra vocês terem vendo todos os detalhes dele. E é isso. Peço que se inscreva, compartilhe, ative o sininho. E até a hora que a câmera não se inscreve, ative o sininho. E até a hora que a câmera não se inscreve, ative o sininho. E até a hora que a câmera não se inscreve, ative o sininho. E até a hora que a câmera não se inscreve, ative o sininho. E até a hora que a câmera não se inscreve, ative o sininho. E até a hora que a câmera não se inscreve, ative o sininho.